Olá, saludações de Netweb Áticas, sentam-me bem-vindo ao meu canal do Youtube e seja bem-vindo a Returned. Portanto, um dos jogos exclusivos da Housemarque para Playstation 5, que cada vez que morres, tens de recomeçar. Portanto, vamos tentar não morrer. Mas pronto, isto é só para servir, vai servir apenas para mostrar o jogo. Portanto, o jogo tem algumas coisinhas ferreiras. Diabdiction of Zeus. Nós controlamos a personagem de Ciceline. Que se despanhou num planeta alienígena. Temos aqui o registro das naves e etc. Portanto, vamos lá para fora. Portanto, cada vez que morremos, recomeçamos ao pé da nave. Destrói-se da nave. Agora já tinha a pistola, ok? Antes não tinha sequer isso. Isto é para depositar éter. Ok? Dá para fazer scanar as coisas. Vamos apanhar. E está. Como podem ver aqui, também temos um mapa. Não é? Portanto, temos... Mapinha. Um mapa assim... Tipo, Ecos. Temos o estado da personagem. Temos o equipamento. Temos a base de dados. Portanto, artefacts. Têm nombres. Têm nombres. A da patrulha. Hosties. Temos vários hosties. Portanto, olhando a informação dá para saber como é que os iluminamos. O jogo está muito bom. Está muito fluido. Ok? Tem gráficos espetaculares. Basicamente, vamos passando de porta em porta. A cada vez que morremos e lutamos contra os personagens, isto muda também os inimigos. Portanto, é completamente diferente. Cada vez que mudas de ambiente. Mas já está um pouco avançado. E morremos. Portanto, se caíres num espaço aéreo. Ou se caíres na água. Reinicias na mesma zona. Passou muito perto aqui. Olhem aqui a estátuas. Movimento das estátuas. Olhem aqui. Vejam como está fixe. Vejam como está muito fixe. Vejam como está muito fixe. Vamos ver qualquer coisa ali em baixo. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, nós vamos lá. O perigo, para não saber qual que é que nós queríamos ir Não sei o que é que é aquilo Deixa-me até pressionar Agora ligada para correr mal, eu não vou fazer isso Ok 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 Portanto é ir ali para aquele lado Ok É as paredes a mexer O ambiente funciona Ai Wow Comando, sente-se o comando Não precisa, é vida É a vida É a vida Não sei o que ele está achando Ele não é ouviu, é? Ele não é ouviu Ele não é ouviu Vamos lá. Chave maligna. Ok. Varia no fato. Eu tenho que fazer aqui com a chave maligna. Ok, chegamos aqui onde são de fora. Estão a dar uma porta que não está a pintar. Ok. 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 Vamos voltar para trás. Vamos lá! Deve ter essa sala Eu consigo para escolher cenas Uma espécie de loja Um Uma coisa estranha Olha só, agora tem que estar a chover Veja ai, veja no chão Vamos chover Ah Disparece Wall-E Se chegar a substancia é uma coisa diferente Portanto, o jogo até esta muito difícil Fiquei em cima do Chris Chegou Ok, não conseguimos destruir aquilo. Vamos tentar sempre, se eu quiser vingar, deve-me lixar. Vamos ver o que é que se passa ali. Ali não há para aquela antena. Vamos ver o que é que é isso. Vamos ver o que é isso. Vamos ver o que é isso. Vamos ver o que é que nós falamos. O que é isso? Puxa Que boi Ok, já tá Vamos aqui, esta zona Não se passa nada Vamos aqui por este lado Não sei, eu acho que ela é feita. Não sei, eu acho que ela é feita. Não sei, eu acho que ela é feita. Ok. 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 Eu não sei se senti Você tem que pôr a mão Eu vou tratar muito a pessoa Eu tô firme, né? Vou desfaltar atrás Eu tô firme Eu tô firme, né? Ok, foi bom enquanto durou Isto é tipo uma sala de bônus Ok 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 oi, bloqueamos bem, acho que terminamos então aqui o jogo pessoal 40 minutinhos de gameplay com este freeze final temos então aqui um grande jogo da Playstation e pronto, agora não sei o que é que isto dá para fazer mas pronto pessoal vou libertar aí os vídeos dos bosses, isto era um save que eu tinha para mostrar o jogo em português e eu gravei tudo em inglês a voz dela está um bocadinho melhor, não é que eu diga mal desta dobragem porque ela também não fala muito mas é sério, é que este jogo está muito bom, portanto, quem gosta do género tem aqui um excelente jogo, sobre mistério terror, especial, criaturas alguns puzzles, sim e temos então Returnal da Housemarque um exclusivo da Playstation 5 que encaramos então a pele de Cilin que se despenha no planeta alienígena e tem que perceber o que é que se passa aqui é para isto ter terminado assim para estarmos ali a chegar numa zona que agora vai dar alguma coisa para fazer e depois deste vídeo irei publicar então o vídeo dos bosses são 3 ou 4 acho que foi que eu gravei e basicamente temos então aqui um excelente exclusivo para quem gosta mesmo do género deixei-nos ver os nos teus deixei-nos comentários o que é que achaste do vídeo o que é que tens a dizer sobre este show que se já jogaste se experimentaste se tens vontade de experimentar eu digo que visualmente este é um dos melhores exclusivos da Playstation e grafismos espetaculares som espetacular o ambiente as músicas entram sempre na melhor fase e pode-se encontrar também a análise completa do jogo aí no no canal do Youtube mais uma vez obrigado por exercícios é tu é que is off arrasa uuuu